Eu hei de conquistar o teu coração Mas não quis matar pra mim E não meus ratos sempre Eu hei de guardar o mar Nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se for Eu vou te matar E ao ver o sol se for Aonde você quiser Vem cá Depois da vida De nós dois De nós dois De nós dois Onde eu descobri como eu te quero ouvir Por cima de dormir, bem que eu te espero assim Eu hei de reconquistar teu coração Não demais, não me esparcar na vida Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te amar E ao ver o sol, sigo eu vou te matar de amor Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te matar de amor Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te matar de amor Eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar, nas pernas eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar Eu vou te levar no ar Pessoal, obrigado pela coragem de voltar a assistir a palestra aí A gente só tá esperando agora o site entrar no ar Porque ela vai ser... Vocês entenderam, ela vai ser tipo o site entrar no ar Não preciso completar a frase Ela vai ser transmitida online A minha religião não permite mentir e tal Eu espero que... Bom, a gente já deve ter começado e tal Vamos dar mais cinco minutos Se não der certo a gente começa de qualquer forma Pode ser? Obrigado aí pela paciência Pessoal, tem alguém que não tava antes aí? Tá, beleza Então a gente vai começar de novo, tá? O Patrick é o cara que começa Alô Um, dois Bom, então vamos começar Meu nome é Patrick Eu sou aluno de doutorado do ICMC da USP em São Carlos Eu e o meu colega Gustavo, a gente vai apresentar essa palestra Sobre veículos inteligentes pra vocês A gente vai contextualizar o que é veículos inteligentes O que a gente espera deles E formas de implementar e desenvolver isso, certo? Eu vou começar aqui Mostrando Mostrando um vídeo Que mostra que veículos inteligentes Na verdade é um sonho do ser humano Já há muito tempo Assim, desde a década de 80 Já se... Os filmes de ficção já mostravam isso A gente pode ver que nos filmes... A gente pode ver que nos filmes antigos Tipo Batman ou Mib Os carros, eles... Os produtores desses filmes Tinham a ilusão de que a gente podia Pudesse chamar um carro Apertando um botão, certo? Tô aqui, vou sair do Campus Party Então, lá na entrada, eu aperto o botão E o carro vem me buscar Sem um motorista, certo? E veículos inteligentes é basicamente isso A gente desenvolver um carro capaz de fazer esse tipo de coisa Hoje em dia Na USP, em São Carlos e em outras universidades também Existem projetos que procuram desenvolver Veículos que possam E que sejam capazes de fazer isso Não só isso, mas também tarefas como estacionamento Baliza, assim, pra quem não souber dirigir direito e tal Mas esse é o... É o que a gente pesquisa Isso aqui é um vídeo do carro elétrico Que a gente tem lá na USP Durante a palestra a gente vai apresentar Várias outras plataformas robóticas Por enquanto, essa aí é a estrela do nosso laboratório Então... A gente vai focar bastante nela Agora o Gustavo, ele vai continuar a apresentação Ele vai mostrar um pouco sobre conceitos e ferramentas E depois eu volto pra terminar a apresentação Tu volta nos resultados do nosso laboratório, é isso? Isso Beleza É que a gente tá combinando o que cada um vai fazer agora Então tem o... Pessoal, então a minha parte vai ser um pouco mais teórica Porque algumas pessoas já são da área da robótica Alguns de vocês entendem disso talvez mais do que nós Mais do que eu Não mais que o Patrick, porque o Patrick é o cara Mas eu sou... E depois o Patrick volta pra mostrar o que a gente tem feito Em termos de aplicações Principalmente usando inteligência artificial Aplicada nos veículos O nosso foco hoje no laboratório é veículo terrestre A gente tem alguns trabalhos com veículos aéreos E veículos tipo anfíbios A gente pode chamar de anfíbios, tipo barcos e tal Mas eles são trabalhos secundários que a gente não vai abordar hoje Bom, basicamente Quando a gente fala em veículos inteligentes A gente tem um sinônimo pra isso O veículo, no caso Que é o robô móvel, tá? A gente parte do princípio que um veículo inteligente Ele é um... É o avanço, digamos assim De um estudo na área de robôs móveis E a gente parte do princípio também que um robô móvel É um robô com capacidade de deslocamento em um ambiente A princípio, se esse ambiente é estruturado ou não É uma outra etapa A princípio, isso aqui é uma... Digamos... Uma frase bem abrangente do que seria um robô móvel, tá? A gente tem alguns casos, por exemplo De móveis teleoperados Guiados por marcação ou semi-autônomos A ideia que a gente tem Ou o que a gente tem feito no laboratório Ou as coisas que são cientificamente mais importantes hoje em dia São na área dos veículos semi-autônomos Teleoperados e guiados por marcação Já são coisas bastante utilizadas, inclusive na indústria Se qualquer um for... Qualquer um de vocês, por exemplo, for visitar uma montadora de automóveis O pessoal já usa os AGVs para transporte de carga interna em empresa, por exemplo Bom, com relação a um exemplo de robô teleoperado E talvez o porquê que a gente busque autonomia na definição das tarefas desses robôs É o exemplo aqui do rover Enviado para Marte Esse é em 97 Então o que acontece? A gente tem um piloto humano na Terra Esse piloto, ele está controlando o que é controle remoto do robôzinho em Marte Certo? Existe um tempo bastante longo entre o comando que a pessoa dá na Terra e a recepção do comando Inclusive também a gente tem o delay da imagem vindo para o operador humano aqui em Terra Então o que acontece? A gente pode pegar qualquer um de nós Por mais treinado que a gente seja A gente pode fazer com que esse robô colhida na pedra Vocês podem ver aqui tem... Acho que é aqui embaixo O robôzinho aí deu um chute na pedra Bom, o quão ruim pode ser isso? Ou o quão bom? Bom talvez não seja Mas a gente pode danificar seriamente um robô Inclusive aquele vídeo que vocês viram do carro de golfe Funcionando, vocês viram o vídeo funcionando É claro que a gente não ia trazer os vídeos não funcionando Mas tem uma série de vídeos não funcionando antes Que subiram em calçada, que quase bateram em carros Que atropelaram, que quase atropelaram pessoas Eu não podia ter falado isso, eu acho, né? Mas agora já foi Bom, então A gente está tentando desenvolver no laboratório E o mundo inteiro tem diversas pesquisas nessas áreas Onde a gente busca autonomia e graus de inteligência Cada vez mais avançados em veículos autônomos Certo? Quando a gente fala em veículos A gente pode ter aqui o exemplo do DARPA Grand Challenge Depois o Patrick vai mostrar uns vídeos para vocês Certo? Onde o que a gente tem aqui é uma série de sensores E utilizando sensores para identificação de trajeto Ele deve percorrer um percurso sem nenhuma pessoa pilotando Ou por controle remoto ou internamente no veículo Certo? Na área de robôs móveis, a gente também pode considerar o uso de robôs bípedes Ou com quatro pernas e tal Existem alguns robôs, por exemplo, como aranhas Com oito pernas Isso depende um pouco do tipo de terreno onde o robô vai ser utilizado Como a gente falou antes O nosso foco é em veículos terrestres Em ambientes mais ou menos estruturados Ou seja, ruas e tal Essas coisas A gente não vai trabalhar, por exemplo, em floresta fechada Porque nenhum de vocês vai entrar com um carro Numa floresta fechada Sem rua, né? Eu acho Bom, tem alguns que entrariam, certo? Mas não com o próprio carro Só com o carro da mãe, né? Com o meu carro eu não entraria Bom, o que é um robô móvel? E quais são os princípios básicos de funcionamento de um robô móvel Ou de um veículo, certo? É muito comum também usar o termo agente, tá? Quando a gente fala em robô, é comum usar o termo agente A gente tem os ciclos de percepção A gente tem ciclos Então, o ciclo é percepção A interpretação do que ele percebe E a ação, certo? Então, o agente, ele percebe coisas do ambiente Ele vai ter algum algoritmo aqui dentro que interpreta E que define que ação tomar E a gente tem a execução da ação Nessa ação, ele vai poder alterar ou não o ambiente Nesse caso aqui, a gente teria simplesmente navegação Então, se ele não colidir nada Se ele não atropelar ninguém Ele não vai alterar o ambiente, certo? O agente, ele vai ter então um comportamento Que vai ser programado nele Ele vai ter algoritmos de decisão E formas de controle Qual é, então, um dos grandes problemas que a gente tem? Ou uma das grandes dificuldades? Não problema, tá? A ideia básica é que nós, seres humanos Temos olhos, orelhas, boca, nariz, tato São cinco sentidos, né? E um cérebro relativamente... Dependendo da pessoa, é um pouco mais envolvido ou não Mas, num robô A gente precisa ter uma carga sensorial Que permita que a gente represente o ambiente Ou represente o mundo que nos cerca Certo? O que a gente tem usando hoje Como exemplo no laboratório São dispositivos que permitem medir distância Um laser, ele pode servir para fazer mapeamento Ou ele pode servir para medir distância entre as coisas A gente tem câmeras que permitem obter imagens O problema da câmera é que quando vocês Realmente forem utilizar isso aí Ela sofre muito com iluminação Então, por exemplo Vocês fazem um algoritmo super bacana Que funciona das dez da manhã às duas da tarde Quando começou a anoitecer, já era Ou de noite, então, pior ainda A gente tem unidades inerciais Para saber o... Por exemplo, vocês de preferência Vão querer que o veículo de vocês pare de andar Se ele capotou Como é que a gente sabe se ele capotou? Usando uma unidade inercial Outros sensores podem ser, por exemplo Um laser de menor porte A gente tem a ideia de GPS Porque a gente precisa saber onde a gente está Câmera estéreo Uma câmera estéreo, ela... De certa forma, emula o olho humano A ideia é que a gente consegue ter graus de profundidade Em imagens calculando a imagem de duas câmeras Câmera térmica também A câmera térmica seria para identificar a temperatura O que acontece é que em noites quentes O asfalto é exatamente a temperatura das pessoas Não sei se tem um vídeo mostrando isso Mas é aquela coisa A gente quer uma câmera térmica A gente espera que ela vai trazer informação bastante eficiente para a gente E quando a gente vai usar A gente percebe que... Ups! Não é tão maravilhoso assim Outras coisas clássicas são sonar e a bússola Bom, tipos de sensores continuando aqui Sonar... Ah, eu já falei basicamente A única diferença... Acho que o único sensor que ficou faltando foi o encoder Que também é interessante a gente conseguir Quando trabalhando com robótica Saber o quanto o veículo se deslocou Esse é um exemplo de como é que o laser funciona A gente às vezes pensa no laser como Nossa, o laser é uma coisa mágica E vai fazer um monte de coisa para a gente Não é bem verdade isso, tá? O que ele faz basicamente É um raio plano no horizonte E ele mede pontos de distância Então, se vocês olharem Essa imagem de cima Onde a gente tem um... Isso aí poderia ser um tronco de uma árvore A representação final que a gente tem É alguma coisa nesse formato Então, a interpretação que o algoritmo de vocês vai fazer É baseada nesses pontos E não na imagem E não no ambiente real que vocês teriam Bom, o que a gente tenta fazer no laboratório A gente está tentando E são etapas, certo? A gente já tem algumas coisas feitas Algumas coisas melhores Outras precisando de alunos novos Para trabalhar A ideia é o desenvolvimento de um sistema de direção autônoma Talvez assistida Para veículos em ambientes urbanos O que a gente precisa Ou quais são as coisas que dão base Para isso funcionar A ideia de localização precisa A identificação de via de trânsito O mapeamento 3D de terreno E planejamento de trajetória em tempo real Até o fim eu espero aprender a usar esse negócio aqui Bom, com relação ao nosso projeto A gente tem áreas de pesquisa Tanto na parte de percepção Como planejamento Como atuação E notificação do condutor Quando a gente fala sobre veículos autônomos e inteligentes Às vezes as pessoas têm um pouco de medo do tipo Vocês vão acabar com o emprego de motoristas de táxi Motoristas de ônibus e essas coisas Então, para não ser tão radical Às vezes a gente também oferece um produto Que é a notificação É o auxílio ao motorista Então a gente poderia ajudar A diminuir o número de acidentes Fazendo com que o sistema Trabalhe junto com uma pessoa Tipo, eu quero continuar dirigindo Eu só quero um sistema que me ajude um pouco A perceber mudanças no ambiente Ou que me alerte Bom, com relação à percepção A gente tem trabalhos com identificação de via Identificação de obstáculos Tanto usando laser Como usando visão computacional E a ideia também de estimação de posição Utilizando função de fusão de sensores Quando a gente fala em fusão de sensores A ideia básica é que a gente está misturando Informação de vários sensores Para conseguir uma informação melhor Mais completa, robusta Na questão de planejamento A gente tem, por exemplo Planejamento de trajetória E desvio de obstáculos Na questão de atuação Existe o controle de velocidade do veículo Tanto a frenagem também é muito importante Pela questão da inércia Não é simplesmente Ah, eu quero parar o carro para desacelerar Vocês sabem que não é assim, né? A gente tem a inércia E o controle de esterçamento Esterçamento é o giro do volante Na questão de notificação de condutor Teria a ideia de auxiliar um motorista de ônibus Ou um motorista de caminhão, por exemplo Em presença de obstáculos e buracos na pista Risco de colisão Indificação de via de trânsito E sugestão de frenagem ou esterçamento Quais são as plataformas Que a gente utiliza no laboratório? Certo? A gente tem robôs de pequeno, médio e grande porte Certo? Esse primeiro pequenininho aqui É o SRV É um robôzinho de esteira Ele, em geral, é utilizado na primeira etapa de desenvolvimento Porque ele é um robô fácil de carregar Tanto carregar ele fisicamente falando Como carga de bateria O Pioneer é o segundo Esse vermelho com lasers azul em cima Ele é um robô um pouco maior E ele já tem É um pouco mais difícil manusear esse robô Tanto peso quanto carga de bateria Os outros trabalhos que a gente faz são com o carro de golfe O laser não funciona mais aqui A gente tem um carro de golfe e um Fiat estilo Um algoritmo feito para funcionar no robô de pequeno porte O SRV, esse de esteira Ele, em geral, é compatível com qualquer outro robô Bom Motivações para esse trabalho A gente tem aqui a ideia de redução de número de acidentes Aumentar a eficiência no trânsito Aumentar a mobilidade de idosos E também de portadores de necessidades especiais Isso pode ser tanto Como eu tinha dito para vocês Auxílio ao motorista Ou simplesmente A ideia de não ter mais ninguém dirigindo E o sistema dirigindo sozinho para vocês Outras aplicações bastante interessantes Na questão de veículos autônomos São agricultura Segurança e defesa E automação de transporte de carga Tem uma vaga em aberto Para quem quiser trabalhar com isso Em colheitadeiras autônomas O pessoal ofereceu emprego para a gente Mas eles queriam pagar o que? Um salário mínimo, né? Trouxe assim Dois salários mínimos Aí não dá, né? Mas a vaga deve estar em aberto ainda Que é pegar tudo o que a gente fez No laboratório já E implementar isso Em colheitadeiras autônomas Como eu estava falando para vocês Sobre a ideia de redução de acidentes A gente tem alguns relatórios Ou resultados de pesquisas Que mostram que 71% dos acidentes Acontecem com relação Demora no conhecimento De uma mudança de ambiente Pelo motorista Não sei se alguém de vocês Já sofreu um acidente Mas eu me enquadro nessa Todos os meus acidentes de trânsito Graças a Deus não foram muitos Mas... E não foram fatais, né? Eles se enquadram nessa Então se eu tivesse um sistema Que me ajudasse a perceber O ambiente de forma mais rápida Talvez eu não tivesse Estragado tantos carros Outros problemas que a gente tem Em vias públicas, por exemplo São placas adulteradas Tem um pessoal aí que gosta De fazer bagunça em trânsito A gente tem a ideia da lombada Sem pintura Ou dias de chuva Ou mesmo... Aqui a gente tem a lombada sem tinta São coisas que complicam A condução do motorista Depois a gente tem pedestres Bem conscientes do perigo Que é atravessar Fora da faixa Então tem, por exemplo A passarela lá em cima Com pessoas passando embaixo A gente tem pessoas Que precisam atravessar E a gente precisa atravessar a rua Às vezes Eu sou preguiçoso Para subir em passarela Não sei quanto a vocês Mas a gente sempre acredita Que a gente vai conseguir Atravessar uma BR Sem ser atropelado Às vezes a gente tem sorte Às vezes não Outros exemplos aí De problemas Então a gente tem a placa Dizendo, ó Piso em mau estado A gente tem buracos enormes No trânsito E uma piadinha De um buraco aí Quem dirige bastante Em estradas Principalmente no interior Ou fora de São Paulo Porque São Paulo Tem estradas muito boas Mas fora de São Paulo Não sei se vocês já dirigiram Tipo em algum interior e tal Tem estradas bem Depois tem outros casos Onde a gente, por exemplo Teria transporte de carga Por exemplo Ou outros tipos de condução Onde a gente pode ter terrenos acidentados Esse é um exemplo Aí tem a pergunta Utilizar apenas GPS GPS no Brasil A gente tem Em geral Um erro de 3 metros Então se a gente fosse utilizar Numa rua como essa E confiar só no GPS Eu acho que eu preferia Não estar dentro desse veículo aí Bom Com relação ao desenvolvimento As etapas de desenvolvimento De verdade Elas começam em geral Em simulação Elas passam para testes Em robôs de pequeno porte E depois elas tem testes Em robôs de maior porte A simulação A simulação Qual é a vantagem A vantagem é que É mais fácil de fazer Em geral Não é muito De verdade Simulação é simulação Simulação é que nem Tipo Eu imagino coisas Mas essas coisas Na verdade Talvez elas não são Tão reais Então a gente precisa Fazer testes Em robôs de verdade Depois Uma grande vantagem É a economia de tempo De desenvolvimento É claro que Essa economia de tempo Ela é maior Se a gente faz em simulação E leva para o robô real Do que fazer direto No robô real E principalmente A gente evita danos Nos robôs Tá O segundo A segunda etapa É o teste Em robôs de pequeno porte Então a gente pega O que a gente fez em simulação Joga num robô de pequeno porte Qual é a vantagem De utilizar um robô De pequeno porte É logística Principalmente Tá Outra coisa A inércia dele é menor Então se ele colidir Em uma parede Ou em alguém Ele não vai machucar muito A terceira etapa Então é o teste Utilizando um robô De grande porte No caso O Fiat estilo Ou o Club Car Aí o carro de golfe Tá Qual é o problema De utilizar esses tipos de veículos A gente tem uma logística complexa A gente precisa De apoio Principalmente Digamos Da polícia de trânsito Do campus Que a gente não pode Sair com um robô autônomo Para qualquer lado E se der problema Tá E se o carro acelerar sozinho Velocidade máxima E ninguém conseguir parar Sabe Então tem alguns detalhes Perigosos aí Na brincadeira Com relação A programação Dos robôs É muito comum A gente usar Uma biblioteca De programação No caso do laboratório Uma das mais comuns Que a gente utiliza É o Player Stage Tá O Player Ele facilita A nossa vida Na questão De aquisição De dados de sensores Então a gente Não precisa De verdade Implementar drivers De cada sensor O Player Já faz uma casca Que suporta isso Claro que a gente Desenvolve drivers De brincadeira Às vezes Porque é divertido Conhecer O funcionamento Interno De um driver Se a gente Tem um software Realmente Simplesmente Usando o Player Digamos assim Ele pode ser Implementado Tanto em simulação Como no robô real Sem muitas alterações É claro Que a gente tem Alguns detalhes Mecânicos Que fazem diferença Principalmente Se um robô É de esteira E outra É de roda E também A questão De o quanto As rodas De um robô Viram Mais ou menos Isso vai exigir Algumas mudanças No software Aqui a gente Tem um exemplo De o que seria O simulador Na esquerda E na direita Um exemplo Usando o robô real O Pioneer Aquele robô vermelho Ele tem um notebook Em cima Que é quem Processa a informação Na simulação A simulação Usando o carro A gente tem um modelo Físico Na esquerda Aqui E o que a gente faz Nesse modelo De simulação É comum Que a gente transporte Para outro veículo Esse é o Gazibo É um Ambiente de simulação 3D Que a gente usa Com física E tal Para facilitar A logística De experimentos Bom Agora volta o Patrick Obrigado pela paciência Por enquanto Bom O Pecim Ele introduziu Algumas O Gustavo Desculpe Ele introduziu Alguns conceitos Para a gente Agora eu vou mostrar Alguns trabalhos Que a gente Efetivou no laboratório Pecim Pode começar Esse aqui é um vídeo Para mostrar A automação Do carro Que a gente tem Certo O veículo elétrico Esse é o É o carro Certo Aqui já estão Todos os Sensores Embarcados E aqui A gente mostra O laser As posições Ele Tem um laser Frontal E um superior Apontado para baixo Que a O objetivo deles É mapear Informação Em 3D Certo Então questão De distância Além do laser A gente tem Uma câmera Em cima Também Que aí A gente faz Detecção de via Detecção de pedestre Processamento De imagens Para poder Tomar alguma Atitude Para a gente Fazer esse carro Andar A gente teve que Abrir ele Adicionar motores De esterçamento Controladores Para poder ligar No computador Tudo Para que a gente Possa Girar o Volante Por um Comando de computador Além disso Também a gente Trabalhou na aceleração A gente vai ver Acho que agora E Isso foram Eu diria Seis meses Foram seis meses De trabalho Para a gente Poder Fazer com que O carro andasse Só para Só com o computador Certo Ligo no computador Joystick E eu dirijo esse carro Bom Dado aquele carro Que a gente tem Isso é um trabalho Anterior A aquisição Daquele veículo elétrico Que é um sistema De condução assistida Então A gente embarca Vários sensores No carro Assim o computador Passa a notificar O motorista Quando ele encontra Algum obstáculo Na frente Aqui a gente pode ver Uma simulação Do painel Do carro E aqui Quando 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 esse Quando esse Laser Detecta algum obstáculo Ele simula Aqui uma pessoa Então ele fala Obstáculo A esquerda Obstáculo A direita E isso faz Por som Então o motorista Fica atento Ele poderia desviar Certo Isso são experimentos Iniciais Eles foram realizados Em 2009 Na época A gente não tinha Ainda um carro Que a gente pudesse Controlar Pelo computador Aqui também É uma continuação Desse sistema De condução assistida Usando o laser Isso aqui É a informação Que a gente Obtém do laser Por exemplo Isso aqui São os feixes Dele Dizendo que não tem Nenhum obstáculo A frente Então o carro Pode prosseguir Só que aqui Lateralmente Já O preto Significa que tem Algum obstáculo Então por ali Ele não pode ir Aqui a gente tem Uma informação De GPS O percurso Que o carro Seguiu E aqui Uma informação Da câmera Certo Isso aqui É um vídeo Uma reportagem Na época Ainda sobre O Fiat Steel E mostra A execução Desse sistema De direção assistida Eu acho que não deu Para ouvir Mas o computador Ele falou Para o motorista Que tinha um obstáculo O que fica na frente Detecta qualquer tipo De obstáculo Já o sensor Da parte de cima Que fica inclinado Tem como objetivo Manter o carro Na faixa correta E avisar Quando há buracos Bom Voltando ainda Vamos falar um pouco Mais sobre o laser Certo O laser São aqueles feixes Aqueles pontos Quando a gente Viu horizontalmente Mas aí Aqui Lembra do laser Em cima do carro Apontado para o chão Então A ideia daquele laser É criar esse tipo De coisa Criar mapas 3D Onde cada ponto Desse indica Uma distância E Se você olhar A informação Como um todo Você tem a textura De uma rua Certo Você sabe o que É chão O que não é chão Aqui vocês podem ver Que são colunas Certo Nesse cenário 2 Aqui Temos colunas Ele Identifica elas Como estando mais alto Desculpa Gente Interromper vocês Por 5 minutos Porque está no gerador Se não Vai 5 minutinhos Tudo bem Tá Desculpa Está no gerador E aí O que acontece Não pode ficar Na força do gerador Então a energia Já voltou Então eles vão transferir Então eles vão transferir